Fala galera, beleza? Isso é mais um vídeo no canal, um vídeo bem caseirão Eu falei que não ia falar mais de BBB Mas é, eu vou falar E pela primeira vez, cara A Juliette mostrou os stories dela aqui, cara Do Instagram, primeira vez Porque, pô Tem que dar um crédito muito grande pra produção Porque administrar aquilo ali Já pensou a responsabilidade? Ela não, o pessoal não tava fazendo um negócio pra 24 pessoas Agora são mais de 26 milhões Então, cara É, vou te falar E a pessoa, a menina que fazia os stories pra mil pessoas E agora faz pra 26 Vamos ver aqui como é que foi Tá bem caseirão, galera Foi mal mesmo, vamos ver aqui, ó Isso aqui é da produção Oi meus cactos, minha gente Eu tô morrendo de vergonha Meu primeiro vídeo pra vocês Eu queria fazer uma coisa legal Consegui dormir, consegui descansar Ainda não consegui ver minha mãe Mas antes de qualquer coisa Eu queria agradecer de todo meu coração Eu nunca imaginei que eu seria tão amada e acolhida Por pessoas que não me conheciam Por pessoas que acreditaram em mim Mesmo quando tudo dizia que não Muito obrigada Eu não sei escrever É, eu, eu tô emocionada Quando eu vejo o olho de vocês brilhando Quando eu vejo, ai Quando eu vejo a quantidade de amor que eu tô recebendo Eu não sei como retribuir tudo isso Muito obrigada Hoje eu tô vestida Eu tô descansada Tô arrepiada Tô muito feliz E eu vim aqui prazer a vocês Obrigada por não soltarem as minhas mãos E eu não vou soltar de vocês Eu vou estar junto com vocês o quanto eu puder Obrigada E toda a minha gratidão Aos cactos mais lindos e fortes do mundo inteiro Muito obrigada Caraca, vai pra 27 Tá maluco Ela chama o pessoal de cacto Ai, cada um, né Fala como quiser Mas, pô, parabéns Tomara que o hype dela não caia Porque olha só, cara Na moral, olha isso aqui 4 milhão de likes 5 milhão 5 milhões, cara 8,5 Caraca, mané Na moral, tá hypado, cara Tomara que não caia o hype Na moral Porque aí chega Uns 6 meses depois Ela posta uma foto assim Ai é 5 mil likes Ai é fogo, né Mas Agora eu investi na carreira aí de blogueira Porque acho que ela é advogada, né É advogada e maquiadora Aí com um milhão e meio na conta Bom, a vida tá feita Boa sorte Merecedora Valeu É Aos nordestinos Julieticos aí Os cactos Valeu Tchau Tchau Tchau